A Defesa Civil está aqui para poder fazer o alerta à população de campos, porque existe um alerta do Instituto Meteorológico dentro do centro de monitoramento da Defesa Civil, o CEMOD. Então, existe uma expectativa de vento de 68 a 70 km por hora. Então, a gente alerta a população que esteja bem atenta no deslocamento, evitar que estacione carro embaixo de árvore ou até mesmo deslocar, porque nós já hoje tivemos várias ocorrências com queda de árvore em cima de residência, inclusive. Então, estarem bem atentos para poder evitar qualquer tipo de acidente ou até uma tragédia. Então, a gente orienta nesse período que tiver com essa possibilidade, que são previsões, pode atingir 70, 68, mas pode até ultrapassar isso, em algum ponto mais intenso do vento forte. Então, a gente pede à população que fique sempre atento, deslocar só se for necessário, ficar em local seguro para evitar qualquer tipo de acidente ou surpresa desagradável. A gente tem visto, em outros períodos, de ventos fortes, vendavais, de ter até cobertura de pós-gasolina. Quadras também são aquelas quadras, porque são bem descobertas. Então, o vento com pressão arranca telhas. Então, evitar de ficar nesse ponto. O ideal é não se deslocar. Estando com o carro, fica dentro do carro, mas não estacionado perto de árvore, porque há possibilidade de queda de árvore, sim, com essa intensidade. Há queda, até arrancando árvore. Destelhamento também. Então, ficarem bem atentos. E qualquer coisa, ligar para a Defesa Civil através do telefone de contato. 981 75 25 12 e 199.